A CIDADE NO BRASIL Com olhos belinhos, felizes e mãos de certinho E venha sem medo das sombras que rondam o meu coração E ponha nos sonhos dos homens a sede voraz da paixão Que venha de dentro de mim ou de onde vier Com toda malícia e segredos que eu não souber Que tenha o rio das forças e lute com todas as forças Conquiste o direito de ser uma nova mulher Livre, livre, livre para o amor Quero ser assim, quero ser assim Senhora das minhas vontades Que dona de mim Livre, livre, livre para o amor Quero ser assim, quero ser assim Senhora das minhas vontades Que dona de mim Que venha de dentro de mim ou de onde vier Com toda malícia e segredos que eu não souber Que venha de dentro de mim ou de onde vier E tenha o rio das forças E lute com todas as forças Conquiste o direito de ser uma nova mulher Livre, livre, livre para o amor Quero ser assim, quero ser assim Senhora das minhas vontades e dona de mim Livre, livre, livre para o amor Quero ser assim, quero ser assim Senhora das minhas vontades e dona de mim Que vem essa nova mulher de dentro de mim Que venha de dentro de mim ou de onde vier Que venha essa nova mulher de dentro de mim Que venha essa nova mulher de dentro de mim Que venha essa nova mulher de dentro de mim Tchau, tchau.